Duke, ou Dukeman, é uma lenda urbana sobre um assassino com um gancho de pirata na mão atacando um casal em um carro estacionado. Em muitas versões da história, o assassino é tipicamente atratado como um velho sem rosto e silhueta vestindo uma capa de chuva e um chapéu de chuva que esconde a maioria de suas características, especialmente seu rosto. Acredita-se que a história data de pelo menos meados da década de 1950 e ganhou atenção significativa quando foi reimpressa na coluna de conselhos de Arábia em 1960. Desde então, tornou-se um arquétipo de moralidade na cultura popular e foi referenciado em vários filmes de terror. As origens da lenda Duke não são totalmente conhecidas, embora, de acordo com o folclorista e historiador Ian Harald Branvan, a história começou a circular em algum momento na década de 1950 nos Estados Unidos. De acordo com Branvan, em The Vanishing Mitchiker, American Urban Legends and Terminings, a história se espalhou entre os adolescentes americanos em 1959 e continuou a se expandir na década de 1960. O escritor do Snopes, David Michelson, especulou que a lenda pode ter raízes nos assassinatos de amantes da vida real, como os assassinatos ao ar de 1946 em Texarkana. A primeira publicação conhecida da história ocorreu em 8 de novembro de 1960, quando uma carta do leitor contando a história foi reimpressa em Diar Aibi, uma coluna de conselhos populares. Querida Aibi, se você estiver interessado em adolescentes, você publicará esta história. Eu não sei se é verdade ou não, mas não importa, porque serviu ao seu propósito para mim, um sujeito e sua namorada pararam em sua ruela dos amantes, favorita para ouvir rádio e dar uns amassos. A música foi interrompida por um locutor que disse que havia um fugitivo na área e que havia cumprido pena por estupro e roubo. Ele foi descrito como tendo um gancho em vez de uma mão direita. O casal se assustou e foi embora. Quando o menino levou sua menina para casa, ele deu a volta para abrir a porta do carro para ela. Então ele viu um gancho na maçaneta da porta. E Eu nunca vou estacionar para dar uns amassos enquanto eu viver. Espero que isso faça o mesmo com outras crianças. Jeanette O estudioso literário Christopher Pittard traça a dinâmica do enredo da lenda até a literatura vitoriana, particularmente o romance de terror de 1913 de Lodger, de Maria de Lai de Belo Cloutes. Embora as duas narrativas tenham um pouco em comum, ele observa que ambas são construídas sobre uma tríplice relação de crime, sujeira e acaso. Tal leitura implica também uma reconsideração da trajetória histórica da lenda urbana, geralmente lido como um produto da cultura de consumo pós-moderna. A premissa básica envolve um jovem casal abraçado em um carro com o rádio tocando. De repente, um boletim de notícias informa que um serial killer com um gancho acaba de escapar de uma missão próxima. Por várias razões, eles decidem sair rapidamente. No final, quando eles voltam para a casa da mulher, o gancho do assassino é encontrado pendurado na maçaneta da porta ou embutido na própria porta. Diferentes variações incluem um som de raspagem na porta do carro. Algumas versões começam da mesma maneira, mas o casal vê o assassino, avisa os outros e escapa por pouco com o assassino segurando o teto do carro. Em outra versão, a mulher vê uma figura sombria observando o casal de perto. O homem sai para enfrentar a figura, que então desaparece de repente. Pensando que seu encontro apenas imaginou, o homem retorna ao carro apenas para ver que a mulher foi brutalmente assassinada com um gancho. Em uma versão alternativa, o casal dirige por uma parte desconhecida do país tarde da noite e para no meio da mata, porque ou o homem tem que orinar, ou o carro quebra e o homem sai em busca de socorro. Enquanto espera ele voltar, a mulher liga o rádio e ouve o relato de um doente mental fugitivo. Ela é então perturbada muitas vezes por uma pancada no teto do carro. Ela finalmente sai e vê o paciente fugitivo sentado no telhado, batendo a cabeça de espada do homem nele. Outra variação mostra a mulher vendo o corpo escortejado do homem suspenso de cabeça para baixo em uma árvore com as unhas raspando no telhado. Em outra versão dessa variação, ele está pendurado com o lado certo para cima e seu sangue está pingando no telhado ou seus pés estão raspando no telhado. Em outras versões, o homem retorna ao carro apenas para ver sua namorada brutalmente assassinada com um gancho embutido nela. Outros contos mostram a mulher saindo do carro quando seu encontro não volta, apenas para ver seu corpo mutilado, no teto do carro, pregada em uma árvore ou apenas algumas paradas curtas. Quando ela começa a entrar em pânico, ela corre para o maníaco e também é morto. Em outra variação da história, a mulher é descoberta pela polícia. Ao ser escoltada para a segurança, ela é avisada para não olhar para trás. Quando ela faz isso, ela vê as terríveis consequências do assassinato do homem. Uma lenda semelhante conta que um jovem casal está voltando de um grande encontro quando seu carro quebra, por ficar sem combustível ou por um mau funcionamento. O homem então decide ir a pé para encontrar alguém para ajudar com o problema enquanto a mulher fica para trás no carro. Ela então adormece enquanto espera e acorda para ver uma pessoa horrível olhando para ela pela janela. Por sorte, o carro está trancado, então a pessoa não pode entrar. Mas para o horror da mulher, a pessoa levanta os dois braços para revelar que eles estão segurando a cabeça de espada de seu encontro em uma mão e as chaves do carro na outra. O carro está trancado, o carro está trancado, então mero a cabeça dokładra. Obrigado.